Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Hoje eu vou dar para você uma aula muito especial, muito diferenciada, e que é, de alguma forma, o resultado que você vai conseguir ao fazer o nosso curso. Então, a grande finalidade aqui desta aula é, ao mesmo tempo, uma finalidade, digamos assim, introdutória, é uma aula que você pode assistir no começo do curso e, ao mesmo tempo, é uma aula que você pode assistir novamente no final do curso. Por quê? Porque aqui eu vou mostrar aonde você vai chegar, quais são as habilidades, quais serão as características do tipo de aprendizagem que você vai praticar. Aqui eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de prática orientada para o desempenho máximo. Você vai aprender hoje aqui as 12 características do estudo correto, do estudo, do tipo de estudo, do tipo de prática feita pelos maiores gêneros da humanidade, pelos melhores artistas, pelos melhores atletas, pelos melhores cientistas. Então, aquelas pessoas que têm o maior desempenho, que têm o desempenho máximo na sua expertise, na sua habilidade por excelência, seja ela qual for, a música, a arte, a pintura, o xadrez, o esporte, o desempenho intelectual, seja ela qual for, essas pessoas utilizam essa forma de aprender, utilizam essa forma de estudar, que eu vou chamar aqui de prática orientada para o desempenho máximo, ou Podemax, ok? Isso aqui é o núcleo do método como estudar. Então, vamos lá! Podemax, portanto, é a sigla que eu dei, o nome que eu dei para a prática orientada para o desempenho máximo. Então, isso aqui é o resultado de muita pesquisa, de muito estudo, de muita experiência e de muito contato com os alunos. Do ponto de vista bibliográfico, aqui você tem o Malcolm Knowles, que é o sujeito que criou a ideia de andragogia, que é a ideia de pedagogia para os adultos, ou seja, como é que os jovens e jovens adultos ou adultos aprendem. Depois, o Anders Erikson, que é o maior expert em experts, ou seja, é o cientista da aprendizagem que estudou como que os gênios, como as pessoas de desempenho máximo, de nível mundial, então, os atletas olímpicos, os grandes mestres do xadrez, os grandes músicos, os grandes intelectuais, então, esse Anders Erikson, ele estudou como que essas pessoas atingem a sua performance máxima, o seu desempenho máximo, a qualidade máxima, no nível mundial, dentro daquela respectiva área na qual ele desempenha as suas atividades, seja ele artista, seja ele músico, seja ele pintor, seja ele enxadrista, seja ele o que for. Então, além de tudo isso, temos aqui a minha experiência, temos aqui o meu estudo, temos aqui também o resultado da pesquisa do famoso Dasha, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos, feitos por mais de 6 mil estudantes. Então, isso aqui que você vai aprender hoje é único, exclusivo, você não vai aprender isso na escola, você não vai aprender isso na faculdade, você não vai aprender isso em cursinho nenhum, você só vai aprender isso aqui com o professor Rubens Sampaio, do Método Como Estudar. Ok? Então, vamos lá, porque essa sua aula aqui vai ser ótima e ela vai mudar a sua vida toda. O Método Como Estudar, como você já deve saber, se você já me acompanha há algum tempo, ou se você já está inscrito no Método Como Estudar, você sabe que o Método Como Estudar é dividido em estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem profunda. Então, as estratégias dizem respeito a uma dimensão da sua aprendizagem, as táticas dizem respeito a outra dimensão da sua aprendizagem, e as técnicas dizem respeito a outra dimensão da sua aprendizagem. Eu costumo falar que as estratégias organizam a sua mente, as táticas organizam o seu ambiente, e as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Mas hoje você vai aprender algo mais além disso. E o resultado vai ser nada mais, nada menos do que você brilhando. A sua aprendizagem será brilhante, perene, permanente, duradoura, bem-sucedida, vitalícia. Então, aqui você vai aprender o segredo, o segredo da aprendizagem bem-sucedida, da aprendizagem duradoura. Eu não estou aqui te preparando para fazer uma prova amanhã. Eu não estou aqui te preparando para te ensinar truques, para você estudar na véspera e tirar 10 na prova. Não, estou te preparando aqui para você aprender pela vida toda, pelo resto da sua vida. Você vai aprender algumas palavras legais aqui. Eu vou criar para você uma plataforma de aprendizagem. Você vai levar para o resto da sua vida uma plataforma de aprendizagem. Você vai levar para o resto da sua vida um ambiente de aprendizagem. Você vai viver dentro de um ecossistema de aprendizagem se você conseguir entender as poucas coisas que eu tenho para te ensinar aqui, mas que são de muito valor. Então, com isso, você vai se tornar mais inteligente. A inteligência é uma habilidade, uma capacidade, uma competência que pode ser treinada, que pode ser desenvolvida. E a maior inteligência de todas é a capacidade de aprender. A inteligência suprema é a capacidade de aprender. Nas minhas aulas sobre o perfil do estudante, você tem a famosa aula sobre as inteligências múltiplas, que não é nada mais, nada menos do que aquela estruturação criada pelo Howard Gardner. Então, ele criou lá, ele identificou vários tipos de inteligência e eu apresento esses vários tipos de inteligência para você. Mas ele não fala dessa inteligência suprema, que é a capacidade de aprender. E quando eu falo de capacidade de aprender, eu não estou falando só da escola, só da academia, só da universidade, só do concurso público, só do vestibular. Não, aqui é a capacidade de aprender em geral, como um todo, em todas as dimensões da sua vida. Você vai descobrir como aprender para sempre. Então, eu vou explicar para você como que você faz para chegar no máximo do seu desempenho intelectual ou mesmo no máximo do seu desempenho musical, artístico, seja lá o que for. Por quê? Veja só, eu toco violão, tá bem? E aquilo que eu tenho que fazer para tocar violão, de alguma forma, é a mesma coisa que eu tenho que fazer para aprender xadrez. É a mesma coisa que eu tenho que fazer para ser um bom nadador. Por quê? Porque quem aprende é o cérebro. Quem aprende é o cérebro. A função por excelência do cérebro é aprender. Dentre outras coisas, né, que o cérebro faz de forma inconsciente, que é cuidar dos batimentos do seu coração, dos movimentos peristálticos do seu intestino, e sabe-se lá de tantas outras funções biológicas que o cérebro exerce no nosso organismo, a atividade por excelência que nos faz humanos é a atividade da aprendizagem. Então, vamos seguindo aqui porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, então, se você está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, e você quer se preparar para passar de verdade com resultados, assim, excelentes, com resultados no topo, você chegou no lugar certo, porque esse tipo de aprendizagem é a aprendizagem que você necessita para ser aprovado do jeito mais rápido possível. E, além disso, isso aqui vai tornar você uma pessoa mais livre, mais poderosa, mais empoderado. Por quê? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Saber é poder. Então, o que significa isso? Significa que, nesse mundo que nós vivemos de mudanças tecnológicas, de mudanças de paradigmas tão velozes, tão céleres, o que você mais vai precisar fazer é aprender. Hoje, falam que muito em breve nós não teremos mais advogados, não teremos mais professores, não teremos mais médicos, e muitas funções que nós precisamos apenas de um segundo para avaliar o que fazer, muitas dessas funções com esse gap de exigência, esse gap temporal de exigência intelectual, dizem que essas funções vão desaparecer, porque tudo que está dentro desse espaço de decisão, desse espaço de análise, os computadores conseguirão realizar melhor do que nós. Então, o futuro está chegando e, então, é muito melhor, é muito mais seguro preparar-se para ele, porque ele será cheio de novidades. Então, aquelas quatro circunferências coloridas ali indicam, portanto, a sua aprendizagem brilhante, você mais inteligente, você aprovado, você com sucesso profissional e você empoderado. Mas não temos só isso. Se você aprender a aprender, você vai ganhar tempo, você vai economizar dinheiro, porque se você está se preparando, por exemplo, para um concurso público, para um vestibular, para o Enem, quanto melhor for o seu processo de aprendizagem, mais rápido você vai passar, menos dinheiro você vai gastar com material, menos dinheiro você vai gastar com cursinho e tantas outras coisas mais. Você vai conseguir organizar o seu estudo, você vai diminuir a sua ansiedade. A aprendizagem, muitas vezes, é prejudicada por causa da ansiedade do estudante. Você vai descobrir como enfrentar o volume de matéria que você precisa estudar e que você precisa assimilar e vai ter melhores resultados escolares ou acadêmicos. Se você está no ensino médio, por exemplo, se você está na universidade, você terá melhores resultados com esse estilo de aprendizagem, que é o estilo de aprendizagem correto. Aqui você vai aprender como aprender do jeito certo e aprender do jeito certo significa aprender do jeito mais rápido. Tá bom? Então, quando eu falo que eu vou ensinar um método de aprendizagem acelerada, não é porque eu vou te ensinar algum truque, algum atalho. Não. Eu simplesmente vou te ensinar o jeito certo de aprender, porque o jeito mais rápido é o jeito certo. E isso nunca te ensinaram na escola. Nunca. Nunca. Vai pra mim. Tenho absoluta certeza que o que você vai aprender aqui hoje você não aprendeu em lugar nenhum. Nenhum. Tá claro? Nenhum. Mas vai ter a chance de aprender hoje. Muito bem. Então, vamos lá. Então, você tem estratégias que vão organizar a sua mente. As estratégias preparam a sua mente para aprender melhor. Você vai aprender táticas que vão te ajudar a organizar o seu ambiente para se concentrar melhor. E depois, você terá técnicas de estudos que vão corrigir o seu momento de estudo para estudar melhor. Então, você vai aprender melhor, vai se concentrar melhor, e vai estudar melhor, porque estudar é o jeito de você aprender. Estudar aqui pode ser trocado, essa palavra estudar pode ser trocada, por exemplo, pela expressão treinar ou praticar, ok? Porque tudo que eu vou dizer aqui serve, por exemplo, para alguém que está aprendendo o violão. Então, quando você fala que você vai estudar o violão, você vai praticar o violão, você vai tocar, efetivamente. O piano, qualquer instrumento musical, então isso aqui praticamente serve para qualquer tipo de aprendizagem. De novo, porque quem aprende é o cérebro, quem aprende é o cérebro. E da mesma forma que o estômago tem algumas funções e ele funciona da mesma forma para todas as pessoas, desde que, obviamente, seja um estômago saudável, da mesma forma que os olhos, sendo saudáveis, funcionam da mesma forma para quaisquer pessoas, o cérebro também, ele funciona da mesma forma. Lá na frente, eu vou falar para vocês da grande mentira. A grande mentira é aquela lá, ah, cada um aprende do seu jeito. Mentira! Não existe isso de que cada um aprende do seu jeito. Todo mundo tem o cérebro, ok? Então, se todo mundo tem o cérebro, todo mundo aprende do mesmo jeito, tá bom? Do mesmo jeito. Pode ser que você prefira aprender vendo o professor, vendo ilustrações. Pode ser que você prefira aprender ouvindo um áudio ou ouvindo o professor. Então, isso são preferências. Pode ser que você prefira, né? O estudante sinestésico, pode ser que você prefira aprender mexendo, sujando a mão, pondo a mão na massa. Isso são preferências suas e que podem ajudar no efetivo resultado da sua aprendizagem. Mas, de fato, o cérebro aprende da mesma forma para todo mundo. Então, é disso que nós vamos falar hoje, porque eu vou desvelar para você todo esse processo, ok? Então, essa aprendizagem brilhante é o resultado da articulação das estratégias, das estratégias, das táticas e das técnicas. Você vai ter essa aprendizagem brilhante, permanente, duradoura, bem-sucedida e perene. Você é mais inteligente e você é aprovado onde você quiser, ok? Muito bem. E aqui está o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou compartilhar com você o grande segredo da genialidade e da suprema excepcionalidade dos grandes expertos da humanidade. Os maiores cientistas da humanidade, os vencedores do Prêmio Nobel, os grandes atletas mundiais e campeões olímpicos, os mais incríveis artistas do planeta, os virtuosos da música universal, Mozart, Darwin, Einstein, Anadavint, Bach, Beethoven, todos esses caras aprendem do mesmo jeito aquilo que lhes disse a respeito, aquilo que faz parte da expertise deles. Todos eles têm uma única coisa em comum, que fez deles os grandes expoentes da humanidade em cada uma das suas áreas. Então é isso que você vai descobrir aqui comigo hoje. Você vai descobrir o simples segredo que está por trás de tanta criatividade e genialidade. Você vai ficar muito mais inteligente, mais livre e empoderado, mais poderoso. É isso, olha só. O cérebro de todos nós funciona da mesma maneira e por isso todos nós aprendemos basicamente da mesma maneira. É óbvio, nós podemos ter estímulos diferentes. Pode ser que os pais, a família de alguém, tenha estimulado de uma forma mais intensa os seus próprios filhos do que outra pessoa qualquer. Então isso vai influenciar, é óbvio, mas não interessa. É a mesma coisa que falar assim, ó, o pai de fulano deu esse tipo de alimento pra ele. O pai de ciclano deu esse outro tipo de alimento pra ele. Não interessa. Seja lá quem for que recebeu o alimento, vai digerir da mesma forma. Mas se um for mais estimulado que o outro, é óbvio que isso pode gerar vantagens. Por exemplo, Mozart. O pai do Mozart era músico, era um músico exímio. Ele era compositor. O Mozart tinha uma irmãzinha mais velha, que também aprendia com o pai e que também ensinava pro Mozart. Uma coisa muito legal de saber é que a maioria dos gênios, dos grandes gênios, eles não são o irmão mais velho. Muitas vezes eles são os irmãos mais novos. Por quê? Não porque eles são os irmãos mais novos, mas porque eles aprendem e porque eles se destacam mais. Porque além de aprender com o pai ou com a mãe, depois o pai ensinou o irmão mais velho, que ensinou o irmão do meio, que ensinou o caçula. Então, o caçulinha, ele costuma ser o mais genial da família. Por quê? Porque ele tem como professores o pai e os dois ou três irmãos mais velhos, que também aprenderam a mesma habilidade. Então, há vários estudos dizendo que, em geral, essas pessoas excepcionais, elas também são os mais novos da família. Mas se você não é o mais novo, não tem problema, porque o que importa aqui é aprender agora aquilo que eu vou ensinar, que é o Podemax, que é a prática orientada para o desempenho máximo. Tá bem? Então, a grande mentira que eu falei já é essa. Cada um aprende do seu jeito. Mentira! Todos nós aprendemos do mesmo jeito, porque todos nós temos um cérebro. Da mesma forma que todos nós temos um coração, dois rins, um fígado, percebem? E o meu fígado, se ele é saudável, ele funciona da mesma forma que o seu fígado, que também é saudável. Se eu tiver aqui com hepatite, uma cirrose, aí o meu fígado vai funcionar errado, mal funcionar, obviamente, porque ele está doente. Mas o interessante é que ele vai funcionar do mesmo jeito que uma outra pessoa que também tem a mesma doença que eu. Tá claro? Até quando eu estou doente, o meu fígado funciona do mesmo jeito de outra pessoa doente. Percebem? Então, não tem essa história de que cada um aprende do seu jeito, não. Todos nós temos um cérebro, dois braços, duas pernas, dois olhos, percebem? Então, a verdade é essa, meu amigo. Todos nós aprendemos basicamente do mesmo jeito. E é isso que você vai aprender aqui comigo. Beleza? Vamos pra frente. Então, essas bolinhas, elas estão aqui pra nos ajudar a lembrar de todas essas dimensões. Muito bem. As estratégias, temos estratégias, temos táticas e temos técnicas. Muito bem. As estratégias, elas nos ajudam a atrair o conhecimento. Eu coloquei o símbolo do imã, né? Do magnetismo, do magneto, porque as estratégias, elas vão nos ajudar a atrair o conhecimento. Então, isso vai facilitar muito a assimilação do conhecimento. Depois, as táticas, aqui no meio, elas vão nos ajudar a focar, a sintonizar. Aí eu pus aqui, nesse caso, uma antena, né? Que é pra nos deixar sintonizado, focado, sintonizado na frequência certa pra estudar do jeito certo. E as técnicas vão nos ajudar a fixar o conhecimento. Além de outras coisas que as estratégias, as táticas e as técnicas também vão fazer. Então, é por isso que você precisa de estratégias, para puxar o conhecimento pra dentro de você. Táticas, pra você estudar mais focado, mais concentrado, porque quando você está mais focado e mais concentrado, você aprende com mais facilidade. Depois, as técnicas para te ajudar a fixar o conhecimento e torná-los, e tornar o conhecimento permanente. Muito bem. Então, olha lá. Atrair, focar e fixar. Estratégias, táticas e técnicas da aprendizagem perfeita. Então, de novo, estratégias. Elas vão preparar a sua mente para aprender melhor. As táticas vão organizar o seu ambiente para você se concentrar melhor. E as técnicas vão corrigir o seu momento presente de estudo para você estudar melhor, ter uma aprendizagem brilhante, você vai ficar mais inteligente e vai ser aprovado onde você quiser. E será um sujeito mais livre e mais poderoso. Tá claro? Pois bem. Então, como que é isso? Como que acontece isso dentro do método Como Estudar? Você terá vídeo-aulas, mais de 40 horas de vídeo-aulas com o professor PHD e especialista em aprendizagem, que sou eu, o professor Rubens Sampaio. Você terá materiais no formato de PDFs, vários e-books. Então, vários materiais em PDF para você ler em qualquer dispositivo eletrônico. Você terá também o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo, que é o mais poderoso diagnóstico que existe para avaliar 12 dimensões da sua aprendizagem e 10 índices de desempenho. Além disso, você também terá textos que estarão exatamente, diretamente na tela do seu dispositivo ou do seu computador. Em breve, eu vou disponibilizar todo esse material em áudio, no formato de MP3. Você também vai ter atividades de fixação, no formato de questionários, de formulários. E você tem toda a minha presença nas redes sociais, por meio das quais você conseguirá ter um relacionamento direto comigo. Seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Tá bom? Então é isso. Eu sou o professor Rubens Sampaio, do Método Como Estudar. E você está aqui para aprender a Podemax, a Prática Orientada para o Desempenho Máximo. Então eu vou apresentar aqui para você agora o funil da aprendizagem permanente. Vamos lá. Olha só. A aprendizagem bem-sucedida tem uma estrutura de funil. E eu vou te ajudar a criar o funil do seu processo de aprendizagem por meio do método Como Estudar, das estratégias de aprendizagem, das táticas de organização do seu estudo e das técnicas de fixação do seu conhecimento e das práticas orientadas de desempenho máximo, para o desempenho máximo. Você vai arrebentar, meu amigo. Você vai arrebentar. Então, de novo, as estratégias atraem o conhecimento, as táticas facilitam a atenção e criam condições ótimas para o seu processo de aprendizagem. E as técnicas fixam o conhecimento. É aqui que você terá um momento de maior esforço. Tá bem? Como consequência, você vai ter uma aprendizagem permanente. Que, portanto, será o momento da manutenção do seu conhecimento. Você mais inteligente e você alcançando os resultados que você quiser. O conhecimento vai se aprofundando. Eu vou te ajudar a sair daquela memória de curto prazo para a memória de médio e depois para a memória de longo prazo. Então, o conhecimento vai se aprofundando e vai se enraizando cada vez mais dentro do seu cérebro, dentro da sua mente. Então, nós podemos representar o seu processo de aprendizagem assim, ó. Uma forma de funil, tá? Você tem uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final, ok? Você não vai precisar decorar isso aqui. Eu só estou te dando uma estruturação disso aqui para você entender o processo que você vai passar dentro do método Como Estudar. Nessa fase inicial, que é uma fase de extrema importância, você vai aprender as estratégias que vão te ajudar a atrair o conhecimento. Depois eu vou te ensinar as táticas que vão te ajudar a organizar o seu ambiente de estudo, que vão te ensinar a como melhorar o seu bem-estar orgânico para aprender melhor, porque quem aprende é o seu corpo. O seu cérebro faz parte do seu corpo, ok? Então, você precisa estar com o cérebro bem hidratado, você precisa estar com o cérebro, digamos, acordado. Você não pode estar com sono, você tem que estar atento. Então, com as táticas, você vai aprender tudo isso. Depois, com as técnicas, na fase final, você vai aprender efetivamente aquilo que é necessário para que o seu estudo tenha mais resultado. Então, é aqui que você vai encontrar as técnicas de revisão, as técnicas de anotação e tantas outras coisas que são interessantes e fundamentais, sobretudo no que diz respeito às práticas orientadas para o desempenho máximo. Muito bem, eu falei de funil. Estou mudando a palavra aqui, mas é a mesma coisa. É uma plataforma de aprendizagem bem-sucedida. Então, olha só, na fase superior e inicial do funil, você tem estratégias de aprendizagem que vão te ajudar no processo de atração do conhecimento. Você vai ficar, assim, atento a tudo que está ao seu redor e o conhecimento vai chegar para você com muito mais facilidade. É o argumento da fixação da memória de curto prazo. Então, aqui a memória ainda é de curto prazo. Depois, na fase intermediária, com a fase intermediária, você vai aprender as táticas de organização do estudo e você terá um processo de fixação provisória na sua memória de médio prazo. Finalmente, será a fase final com as técnicas de fixação do conhecimento que você vai conseguir alcançar o processo, o resultado, já não é mais o processo, mas o resultado de fixação definitiva na sua memória de longo prazo. Tá bem? Muito bem. O seu funil de aprendizagem, eu posso falar também que é uma espécie de funil de memória. Aqui, atrair as estratégias. Você vai aprender o que é o projeto de vida, o que é o domínio básico, as smart metas, o perfil do estudante, o que é o viés de confirmação, o que é a estrutura associativa do cérebro. Isso aqui é praticamente o núcleo, é o coração de todo o nosso processo de aprendizagem, a estrutura associativa do cérebro. E tudo isso está aqui dentro das estratégias. E as estratégias, elas vão, de alguma forma, orientar todo o seu estudo, do começo ao fim. As estratégias vão te dar a orientação dos seus estudos. Mas o conhecimento que chegar pra você pelas estratégias, ele ainda vai ser um conhecimento que permanece na memória de curto prazo. Então esse conhecimento, ele precisa ser tratado com as táticas pra que ele se torne um conhecimento de médio prazo, que permaneça por um prazo um pouco mais longo. E finalmente, por meio das técnicas, dos ciclos de estudo, dos horários de estudo, da revisão e da Podemax, que você vai aprender aqui daqui a pouco, você vai fixar o conhecimento e ele vai parar na sua memória de longo prazo. Você vai aprender a como transferir o seu conhecimento para a memória de longo prazo. E com isso, você vai conseguir montar uma espécie de ecossistema de aprendizagem. Isso aqui não vai te servir pra amanhã nem pra depois da manhã. Isso aqui vai servir pra sua vida inteira. Isso aqui, aprender isso aqui vai ser decisivo, sobretudo pros jovens, pros jovens adultos, pra quem tá na faixa dos 40, dos 50 anos e pra quem não tem previsão de se aposentar tão cedo, vai precisar aprender muita coisa nos próximos anos. Eu sou um sujeito que estou aprendendo a toda hora. Por exemplo, nesse momento em que eu estou aqui dando aula pra vocês, eu virei um aprendiz de matemática. Não sei se vocês já ouviram falar do CUMON, mas eu entrei no CUMON. Eu tenho 50 anos e entrei no CUMON. Por quê? Porque eu quero aprender. Só isso. Eu não preciso do CUMON pra nada. Eu não preciso de matemática. A matemática que eu preciso é pro básico da minha vida. Eu não preciso ser um especialista em matemática. Eu não vou fazer mais vestibular, eu não vou fazer mais faculdade, ok? Pode até ser que faça. Sei lá, quem sabe, né? Vai saber. Mas a princípio eu não tenho nenhum vestibular, nenhum concurso público pela minha frente, ao menos no curto e no médio prazo. Sei lá, só se a minha vida mudar. Mas eu estou fazendo o CUMON, ok? Eu estou no nível C do CUMON. Começando no CUMON. E estou fazendo junto com a minha filha. Eu tenho um filho que já acabou o CUMON de inglês, de matemática, de português. E agora minha filha começou a fazer também e eu estou fazendo junto com ela. 50 anos, sentadinho lá naquelas cadeirinhas, estudando, aprendendo matemática junto com a criançada. Não tem problema. Estou adorando fazer aquilo. Muito bem, então vamos lá. Eu vou dar pra vocês a possibilidade de montar um ecossistema de aprendizagem. Ou ainda uma outra palavra em inglês, uma outra expressão em inglês, é o que nós chamamos hoje de lifelong learning. Aprendizagem continuada. Aprendizagem para o resto da vida. Você tem que aprender pro resto da sua vida. Então eu vou te dar aqui as ferramentas necessárias pra que você aprenda com mais facilidade. Pra que você não fique batendo a cabeça na parede. Tá bom? Então é isso. Lifelong learning. Aprendizagem para o resto da vida. Se você conseguir assimilar as estratégias, as táticas, as técnicas que eu vou ensinar pra você, você terá conseguido montar esse ecossistema de lifelong learning. Esse ecossistema de aprendizagem para o resto da sua vida. Muito bem. As estratégias constituem as primeiras etapas, as etapas superiores que atraem o conhecimento. Para a sua memória de curto prazo. As etapas iniciais são facilitadas pela adoção de estratégias de aprendizagem. Então as estratégias atraem o conhecimento. Depois nós temos as táticas. As etapas intermediárias realizam o processo de engate. O processo de encadeamento. De fixação provisória do conteúdo da memória de médio prazo. Tá claro? Memória de médio prazo. Essas etapas intermediárias são facilitadas pelas táticas de organização do ambiente, do horário e do aspecto orgânico do seu estudo. Do aspecto do seu bem-estar físico e psicológico do seu estudo. Então as táticas facilitam a atenção e criam condições ótimas para o processo de aprendizagem. Você vai aprender tudo isso aqui comigo. Depois nós temos as técnicas. Finalmente as etapas finais são responsáveis pela fixação definitiva do conhecimento na sua memória de longo prazo. E a fixação perene e permanente do conteúdo estudado depende sobretudo das práticas orientadas de desempenho máximo, dos adequados das revisões, dos horários e dos ciclos de estudo que são facilitados com a aplicação das técnicas de estudo. Então as técnicas fixam o conhecimento. É o momento do esforço maior que será tanto menos exaustivo, tanto menos cansativo, quanto mais adequadamente as estratégias e as táticas e as técnicas forem aplicadas. Tá bom? Muito bem. Você vai encurtar caminho. Você vai encurtar caminho. Você vai aprender como atrair o conhecimento. Você vai aprender como possibilitar a experiência de uma aprendizagem magnética, de uma aprendizagem atrativa, facilitada, normalizada, curiosa, espontânea, quase sem esforço, natural. Mas como eu disse, as estratégias, aquilo que você aprende em função da adoção das estratégias, ainda vai ficar no curto prazo. Mas é fundamental que elas existam. Você tem que passar pelo curto prazo, para depois ir para o médio prazo e depois para o longo prazo. Você não pode falar assim, ah, eu só vou aplicar as técnicas que vão me ajudar no longo prazo. Não. Aí você está fazendo errado. Aí você está fazendo uma coisa de trás para frente e ponta cabeça. Depois você vai aprender como focar usando as táticas de aprendizagem. Você vai ter uma mente focada, foco dirigido, com atenção sintonizada no seu projeto de vida, nas suas metas, no seu viés de confirmação. Tudo isso você vai aprender aqui no método como estudar. Então a concentração aumentada e a distração diminuída. Quanto mais concentração você tem enquanto você estuda, mais efetiva é a sua aprendizagem, mais resultado você tem. Pois bem, agora vem as técnicas que vão te ajudar a fixar o conteúdo. Com as técnicas, você vai estudar para fixar o conteúdo de forma definitiva. Estudar com a prática orientada para o desempenho máximo. Cara, você vai arrebentar estudando desse jeito. Estudando o que for, treinando o que for. Muito bem, vamos seguindo. Repetindo para você fixar. Eu não estou repetindo para encher linguiça. Estou repetindo porque você precisa fixar. Então, as estratégias atraem o conhecimento. As táticas facilitam a atenção e criam condições ótimas para o processo de aprendizagem. As técnicas fixam o conhecimento. Aqui é o momento de esforço maior, do maior esforço. A aprendizagem vai se tornar permanente, você vai ficar mais inteligente. Você vai ficar mais inteligente. Ouça o que eu estou falando, tá bem? E você terá resultados melhores. Então, olha lá. Estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem do método como estudar do professor Rubens Sampaio. Tá bem? Muito bem. Agora nós vamos para a apresentação da Podemax. Vamos lá. Podemax. Prática orientada para o desempenho máximo. Você vai ver que beleza que é isso aqui. Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer do ponto de vista estratégico é criar um projeto de vida. Você vai aprender como fazer um projeto de vida. Então, o seu estudo tem que ser um estudo significativo. Prática aqui é sinônimo de estudo. Então, a prática é significativa. Todo o seu estudo tem que estar relacionado com o seu projeto de vida. Ou seja, relacionado com o projeto de vida do estudante. Assim, a atividade será mais gratificante. Porque faz sentido. E será facilitada pelo viés de associação. Melhora a motivação e a aprendizagem por associação. Nosso cérebro aprende por engate, por encadeamento, por associação. Nosso cérebro, a nossa aprendizagem, ela tem uma estrutura ilimitada de associação. Nós falamos assim em inglês. Em inglês, nós falamos de aprendizagem ilimitada por associação. Ok? O grande poder do nosso cérebro está na sua capacidade de fazer associações. Então, se você quer aprender sem fazer associações, você quer aprender na marra, na martelada. E esse é o pior jeito de aprender. Então, você tem que, em primeiro lugar, fazer com que o seu cérebro aprenda de uma forma que faça sentido pra você. E o que mais vai dar sentido pra toda a sua aprendizagem é o seu projeto de vida. Seu projeto de vida. Que vai permitir, portanto, que você consiga associar tudo aquilo que você aprende com aquilo que você já sabe. Ou seja, o seu novo conhecimento, tudo aquilo que você aprende, de novo, o seu novo conhecimento deve sempre estar conectado a um conhecimento prévio para transformá-lo num conhecimento permanente. Por isso que é importante que o seu projeto de vida esteja bem desenhado e bem estabelecido. Por quê? Porque se você tem um projeto de vida, tudo que você aprender, de alguma forma, você vai conseguir conectar com ele. Você vai associar ao seu projeto de vida. Por que esse menininho está aí com esse braço quebrado? Porque eu sempre dou esse exemplo do viés de confirmação, do viés de associação. Quando você está com o braço quebrado, com a perna quebrada, você sai andando por aí e, de repente, você vê um monte de gente com o braço engessado. Por quê? Porque, de repente, a sua atenção fica dirigida, o seu foco fica dirigido exatamente para pessoas que estão na mesma situação que você. Então, se você tem um projeto de vida, tudo que estiver ao seu redor e disser respeito ao seu projeto de vida passa a ter um significado mais relevante e passa a ser associado, encadeado e grudado com muito mais facilidade. Essa é a grande sacada da aprendizagem. Se você começa aprendendo por aqui, nessa ordem que eu estou falando, a sua aprendizagem vai se tornar quase que milagrosa, quase que mágica. Então, vamos seguindo para a terceira característica da prática orientada para o desempenho máximo. Então, você vai ver que essas 12 práticas que eu vou apresentar para você não são 12 práticas diferentes, não. Ao contrário, é uma única prática, é um único momento de estudo. Quando você estudar, o seu estudo tem que estar marcado por essas 12 características. Então, enquanto você estuda, o seu estudo tem que ser significativo, o seu estudo tem que ser associativo, e agora ele tem que estar orientado por metas incrementais e tarefas bem definidas. Avançou demais aqui. Vamos voltar aqui. Muito bem, lá. Então, a terceira característica é essa. Prática orientada por metas incrementais e tarefas bem definidas. O que é isso aqui? É um estudo metrificado. Você tem que medir a sua aprendizagem. Você tem que medir a sua aprendizagem, medir a quantidade de exercícios que você faz, corrigir os exercícios que você faz, e o que é incrementar? É crescer um pouquinho por dia. Hoje eu fiz três exercícios, amanhã eu vou fazer quatro exercícios, depois amanhã eu vou fazer cinco exercícios. Aquilo que eu errei eu vou corrigir para melhorar, e daqui a pouco eu vou chegar nesse aspecto também. Então, eu tenho que colocar metas. Você vai aprendendo o método como estudar? O quê? As SMART metas, que são as metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizadas. Tá bem? Então, essa aqui é uma característica muito importante da sua aprendizagem. Você tem que orientar o seu estudo por metas. Tem que colocar metas incrementais, metas de crescimento, e metas que sejam alcançadas por tarefas bem definidas. Então, as tarefas do seu estudo, no caso aqui do estudo intelectual, do estudo escolar, do estudo acadêmico, essas metas, essas tarefas, estarão, digamos, elas serão realizadas à medida que você lê um capítulo, à medida que você faz uma quantidade de exercícios, à medida que você faz um simulado, à medida que você faz uma prova. Então, todas essas, à medida que você, digamos, faz um resumo, à medida que você explica isso para alguém, tá claro? Então, você vai aprender tudo isso aqui com muito mais detalhes dentro do método Como Estudar. Agora, a gente vai para a quarta característica, que é a prática espaçada. A prática espaçada, você vai conseguir fazer depois que você aprender como fazer as revisões do estudo. Então, o cérebro precisa de um espaçamento para processar e amadurecer a nova aquisição por meio da realização de revisões de estudo. Então, não adianta você estudar 15 horas por dia. Essa é a pior prática de estudo que existe. É a chamada prática intensiva. O sujeito que estudar 10 horas da mesma matéria num dia, ele vai... Aquilo... Deixa eu colocar de outro jeito. Aquilo que você aprende muito rápido, você esquece muito rápido. E aquilo que você aprende aos poucos, gradualmente, isso permanece. Então, você precisa fazer uma prática espaçada. Estudar um pouco hoje, colocar intervalos, depois, essa mesma matéria que você estudou hoje, esse mesmo exercício que você fez hoje, se você nadou crawl hoje, não adianta você nadar só crawl, só crawl, só crawl, não. Você tem que nadar crawl hoje, depois descansar, depois de uns dois ou três dias, ou no dia seguinte, não sei, depois de um tempo, voltar a nadar aquele mesmo estilo. Ou fazer o mesmo exercício no violão, o mesmo exercício no piano. Percebe, então? No caso da matéria que você está estudando, você vai precisar estudar uma... Não adianta você estudar uma semana de matemática, não. Você vai estudar um pouco de matemática hoje, vai descansar fazendo outras coisas, ou estudando outras disciplinas, ou fazendo outras atividades, e daqui a alguns dias, depois você vai revisar aquilo que você estudou nos dias anteriores. Não adianta ir para o conhecimento novo, você vai ter que revisar, repetir, de forma espaçada no tempo. Você vai aprender como espaçar isso, fazendo as minhas aulas sobre revisão do estudo. Isso é fundamental para a aprendizagem. Sem a prática espaçada, você esquece rapidamente. Depois tem a prática intercalada. O que é a prática intercalada? É a variação de atividades. Então, não adianta você, de novo, estudar 15 horas. Você tem que mudar as atividades. Por que eu coloquei atividade física aí? Porque se você está estudando, você pode, depois de ter estudado uma hora e meia, você vai parar para mexer no seu jardim, ou então para fazer alguma atividade física, ou então para tocar um violão, ou então para conversar com alguém. Então, você vai intercalar atividades completamente diferentes daquela atividade que é o foco da sua aprendizagem. Então, se você estudar música, por exemplo, não adianta você ficar tocando a mesma música por 10 horas. Não. Estuda uma hora e meia de música, estuda uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, quanto você aguentar e quanto for possível, ok? E depois você faz uma atividade diferente que não tem nada a ver com aquilo. Se você está estudando música, você pode ler um livro, você pode cuidar do seu jardim, pode brincar com o seu cachorro, você tem que intercalar, fazer atividades completamente diferentes. Então, olha lá, variação de atividades completamente diferentes e até mesmo fora do escopo do objetivo direto da sua expertise. Muito bem, agora nós vamos para a prática informada, a prática monitorada, a prática supervisionada. Vejam só, a grande maioria dos grandes especialistas, dos grandes atletas, dos grandes jogadores, tem um técnico, tem um técnico. Então, aqui está a presença do mentor, do treinador. Eu, quando fiz o meu doutorado, eu tinha um orientador. Mesmo estando, mesmo no nível do doutorado, eu tenho um orientador, alguém para me ajudar, para me dar as diretrizes. Então, a presença de um mentor, de um orientador, de um treinador, de um técnico, ela é fundamental na criação, na formação do expert. Ok? Então, aqui está a presença do mentor, do treinador. O núcleo é o feedback. O que importa aqui é você ter um feedback. Se você não tiver um mentor, o mais importante é fazer exercícios para que você saiba sobre a sua situação atual e possa realizar o que virá depois, que é a prática corretiva. Então, se você está simplesmente estudando para o Enem, ou para o vestibular, ou para um concurso público, o que vai acontecer? A forma de você ter um feedback é fazendo exercícios, corrigindo os exercícios com o gabarito para que você consiga descobrir que você errou. Percebe? Se você não souber que você errou, você vai passar batido e vai repetir o erro. E isso é o mais grave que você pode cometer. O mais grave não é errar. O mais grave é repetir o erro. Então, você precisa de alguém ou de alguma estrutura que informe, que faça a monitoração, que faça a supervisão do seu ato de estudar. Está bem? Ou do seu ato de praticar. Veja só, geralmente a gente não tem técnicos no âmbito da música. Eu posso ter professores, professores que vão me ensinar a tocar violão, a tocar piano, mas quando o sujeito vira um expert, o que acontece? Ele toca e ele ouve o erro. Ele ouve o erro. Então, o feedback é automático. Ele ouve o que ele errou, ele pode corrigir. Ok? Mas se tiver um técnico, um professor, um mentor, facilita também. Mas se você está fazendo um exercício de matemática, você muitas vezes só pelo fato de você olhar o resultado, você não consegue perceber que você errou. Você precisa comparar com o gabarito. É o gabarito que vai dizer para você que você errou. então é por isso que você precisa fazer exercícios, para ter o feedback a respeito do seu tipo de estudo. Então você precisa de uma forma, você precisa de uma forma de supervisionamento ou de automonitoração daquilo que você estuda, para que você possa fazer a prática corretiva que você vai ver daqui a pouco como é. Não é a próxima, não é a próxima prática, mas daqui a pouco você vai aprender como se faz a prática corretiva e qual é a importância dela. Pois bem, depois você tem a prática concentrada. Concentrada. Os estudiosos sabem que as pessoas aprendem mais quando elas estão mais concentradas. E você nem precisa ser um estudioso das neurociências, das ciências cognitivas, um neurocientista, para perceber que quando você está mais concentrado, você aprende com mais facilidade. Então, as táticas vão ajudá-lo nesse aspecto, porque as táticas vão ajudar você a organizar o seu ambiente de estudo para que você aprenda com mais concentração. Depois, nós temos a prática alternada. Olha só, nós falamos de prática intercalada, de prática espaçada e de prática alternada. Aqui, trata-se de variação de atividades dentro da própria expertise. Então, se você está nadando, você vai alternar os estilos de natação. Vai alternar os estilos, os tipos de exercício. Uma hora, você vai nadar só com a pranchinha, outra hora, você vai nadar só com o flutuador na perna. Percebe? Você está nadando. Você está alternando exercícios de natação. Você não está intercalando nesse momento. Intercalar é você nadar e depois jogar futebol. você nadar e depois ler, por exemplo. Está claro? Aqui é alternar. Então, se você está estudando para o Enem, para o vestibular ou para algum concurso público, alternar aqui significa mudar as disciplinas. Tá? Alternância significa variação das disciplinas. Conheço um caso muito significativo de alguém que alternava muito pouco e teve um bom resultado. Mas essa não é a regra. A regra é que você faça alternância das disciplinas obedecendo a um horário de estudos ou a um ciclo de estudos. Então, se você tem que estudar matemática, física, português e química, não adianta você estudar uma semana inteira de matemática, uma semana de química, uma semana de português e uma semana de física. Não, você vai esquecer muito rápido. Você vai ter uma sensação de que aprendeu muito em pouco tempo, mas esse aprender muito e muito rápido, infelizmente, tem um efeito negativo que é perder muito, esquecer muito e esquecer muito rápido. Então, o melhor é alternar as disciplinas. Até aqui eu não estou dizendo nada novo porque é assim que funciona a estruturação das nossas aulas na escola, dos cursinhos, ok? Então, prática alternada, prática intercalada e prática espaçada. Elas são parecidas, mas são completamente diferentes. Depois, nós vamos para a prática corretiva. Então, a prática corretiva está diretamente ligada com a prática supervisionada. Não adianta você repetir, você tem que repetir do jeito certo. Então, se você errou, você tem que corrigir o que você errou. É muito comum eu encontrar estudantes que estão se preparando para o Enem, para o vestibular ou para concursos públicos que fazem um simulado, eles percebem que eles erraram, sei lá, cinco questões de física. Aí eles acham assim, ah, beleza, tem que estudar mais física. Não, cara. você tem que ir lá e corrigir os cinco exercícios de física que você fez do jeito errado. Tem que corrigir. Se você não corrigir, o tempo que você fez ali fazendo, o tempo que você gastou fazendo o simulado foi praticamente perdido. Não adianta você simplesmente fazendo esse simulado descobrir, acertei 70%. O objetivo é que você tenha um acréscimo, tenha um ganho incremental. Para você ter esse ganho, esse ganho acima, esse plus, para que você consiga ter esse incremento, você tem que pegar o exercício que você errou e corrigir. Para que a sua música fique melhor, você não está conseguindo fazer um fraseado, você tem que repetir até ele sair perfeito. No violão, no piano, se a sua abraçada está errada, o seu técnico vai corrigir a sua abraçada. Percebe? Então, a prática corretiva é fundamental. Se você não corrige, você não melhora. Se você não corrige, você continua fazendo a coisa do mesmo jeito por anos a fio. Está claro isso? Então, tem uma expressão que eu não lembro agora de cor, mas tem gente que tem 20 anos de experiência porque foi aprendendo coisas novas ao longo desses 20 anos. Mas tem gente que aprendeu uma coisa durante um ano e repetiu o que ela aprendeu naquele ano por 20 anos seguidos. Então, ele não tem 20 anos de experiência. Ele simplesmente repetiu o primeiro ano de experiência dele. Percebe? Então, tem muita diferença entre o cara que aprendeu ao longo dos 20 anos e o cara que aprendeu um ano e repetiu por 20 anos aquele seu primeiro ano de aprendizagem. Então, muita gente que faz concurso, que está no seu sexto, sétimo ano, se preparando para medicina e não sabe por que não passa, é porque ele estudou por seis anos repetindo os erros do primeiro ano. Então, é como se ele tivesse feito seis vezes a primeira série. Não adiantou nada. A prática corretiva é fundamental para o seu aperfeiçoamento, para o seu aprimoramento. Muito bem. Depois da prática esforçada. não tem almoço de graça, como dizem. Você precisa se esforçar. A questão é que se você fizer a coisa do jeito certo, você vai se esforçar. Vai precisar se esforçar menos. Você, veja só, se você for fazer uma maratona e você tem que usar o calçado correto, como é que você vai conseguir acabar essa maratona? Correndo com um tênis adequado ou correndo com um sapato de salto alto? Percebe? Então, se você fizer a maratona usando as ferramentas, a roupa correta, o calçado correto, você vai conseguir correr com menos esforço, com menos risco de se machucar. Percebe? Então, a prática esforçada é isso aqui. Pode não ser necessariamente agradável. Em algum momento da sua aprendizagem, o esforço que você vai ter que fazer pode não ser necessariamente muito agradável. Porque você vai precisar se esforçar um pouco. Não tem moleza também. Mas, quanto mais certo você estuda, quanto mais certa é a forma de você estudar, menos energia você vai gastar. Ok? E vai te sobrar energia para estudar do jeito mais certo ainda e aprender mais e passar na frente de tantas pessoas quanto for preciso para que você seja aprovado no vestibular dos seus sonhos, no concurso dos seus sonhos, consiga ser aprovado no processo de seleção para um emprego muito importante para a sua vida. Pois bem, agora vamos para a décima primeira característica que é a prática solitária. Atividades grupais servem para execução e demonstração no improviso da prática adquirida solitariamente. De verdade, a maior parte do tempo você tem que estudar sozinho. Sozinho. É legal estudar em grupo, ajuda a estudar em grupo, é bom estudar em grupo, mas é o momento onde você geralmente, no estudo em grupo geralmente você vai fazer o quê? Você vai reforçar a sua aprendizagem. O momento do estudo em grupo é o momento em que você já chega sabendo alguma coisa e vai, por exemplo, compartilhar com seus colegas aquilo que você aprendeu. Então, é o momento de reforço, de output, de saída, né? É o momento em que você usa aquilo que eu chamo de força de recuperação. Tanto melhor é a sua aprendizagem, tanto melhor é a sua aprendizagem, quanto maior for a força de recuperação que você usa no momento em que você está estudando. Então, se você estudou muito tempo sozinho, de repente você quer se encontrar com um grupo de estudantes da mesma prática sua, da mesma expertise, do mesmo concurso, ótimo! Você chega nesse grupo pra quê? Pra dividir o conhecimento, pra falar, pra explicar, pra ensinar. Quem ensina, aprende dez vezes, tá? Então, no geral, você vai aprender mais estudando sozinho. Mas estudar em grupo também é bom. Mas é bom como de forma complementar para o seu exercício de fixação. Mas o grosso da aprendizagem se dá na sua aprendizagem solitária. E agora vem a última característica, porque são doze práticas. São doze características. A prática acumulada. É a prática acumulada. Os grandes experts, os grandes gênios, aquelas pessoas que se destacaram em nível mundial, que se destacaram no mundo, no exercício de algum tipo de expertise, seja ela esportiva, seja ela artística, seja ela intelectual, essas pessoas se dedicaram pelo menos dez mil horas. Dez mil horas é aproximadamente algo em torno de quatro ou cinco horas diárias durante dez anos. Ok? Se você está se preparando apenas para um vestibular ou para o Enem ou para o concurso, você não vai precisar de dez anos, mesmo porque ninguém vive de ser concurseiro, ninguém vive de ser vestibulando. Mas se você quer ser um grande médico, um grande violonista, um grande pianista, um grande qualquer coisa, você vai ter que se dedicar pelo menos uns dez anos à prática continuada disso tudo. Mas, professor Rubens, dez anos é muita coisa? Meu amigo, você passou vinte na escola? Você passou vinte anos na escola e não saiu bom em nada. Por quê? Porque a escola efetivamente não ensina isso que eu estou ensinando para você. Na escola você não aprende esse aspecto de como aprender do jeito correto. Então, a prática acumulada ela é fundamental para que você brilhe, para que você não seja apenas um diamante bruto, mas que você seja um diamante lapidado. Está claro? É isso que é importante. Você vai conseguir alcançar o seu desempenho máximo naquilo que você precisar daquilo que você quiser se você seguir o método como estudar ao praticar o seu exercício de aprendizagem ao estudar você perceber que o seu estudo tem essas doze características. Aí você vai arrebentar a boca do balão você vai simplesmente se destacar de uma forma completamente diferenciada. Tudo isso você vai aprender como fazer no método como estudar do professor Rubens Sampaio que é o melhor método de aprendizagem do Brasil mais maduro mais bem preparado mais estruturado cientificamente. E aqui você vai repetir agora comigo as doze práticas. A prática significativa que depende do seu projeto de vida a prática associativa que acontece respeitando a estrutura associativa do seu cérebro e o chamado viés de associação. Depois você tem a prática orientada por metas incrementais e tarefas bem definidas. É o seu estudo metrificado. Estudo orientado pelas metas inteligentes. Depois vem a prática espaçada. A prática espaçada é aquilo que você realiza depois que você aprende a fazer as revisões do estudo. Por meio das revisões do estudo você vai praticar de forma espaçada. Seguindo. Depois vem a prática intercalada. a variação de atividades. Então como aqui a maioria dos meus alunos são alunos que estão se preparando para um concurso público para um vestibular para o Enem ou simplesmente são alunos que querem atingir o máximo do seu desempenho escolar ou acadêmico no geral no geral a sua atividade por excelência é sentar o bumbum na cadeira e começar a estudar e aqui é bom que você tenha algum tipo de atividade que sirva para que você realize essa prática intercalada que é aquilo que você vai fazer no intervalo que você estudou uma hora uma hora e meia depois você vai mexer no jardim depois você vai fazer um pouco de musculação ou então tocar um violão qualquer coisa assim qualquer coisa diferente completamente diferente daquilo que é o foco central da expertise na qual você está se desenvolvendo depois a prática informada que é aquela que depende ou de um mentor de um orientador de um técnico de um treinador ou de exercícios você vai fazer exercícios com gabarito para que você consiga informar-se auto informar-se sobre os seus acertos e sobre os seus erros a prática concentrada você vai conseguir se concentrar mais se você aplicar as táticas do método como estudar que vão te ajudar a criar um ambiente agradável e otimizado de estudos depois você tem a prática alternada então o que temos aqui é a variação de disciplinas na prática alternada nós temos a variação de disciplina depois temos a prática corretiva repetir corrigindo e melhorando não adianta repetir o erro o erro não tem problema nenhum você errar mas você não tem problema nenhum você errar mas você tem que errar e corrigir não adianta você errar e repetir o erro tá claro então a prática sempre tem que ser uma prática corretiva depois a prática tem que ser esforçada você tem que se esforçar você tem que gastar um pouco de energia para aprender e para se desenvolver você não vai estudar sempre 100% animado 100% motivado em alguns momentos pode ser que o seu esforço seja um pouco desagradável e você vai ter que tolerar isso depois a prática solitária para crescer no seu ritmo pessoal aprendizagem é algo que acontece no lugar mais íntimo da sua vida que é dentro do seu cérebro e o cérebro é o órgão que está mais bem protegido então para você aprender você tem que ultrapassar essa carcaça essa parte dura aqui do seu organismo então é algo que acontece no seu ritmo pessoal e você tem que desenvolver as condições e as aptidões necessárias para aguentar um pouco do aspecto solitário do seu estudo finalmente você vai ter que estudar por algumas horas você vai ter que acumular horas de estudo horas de prática para conseguir alcançar aprendizagem permanente e se tornar muito mais inteligente quanto mais você aprender a estudar mais inteligente você vai ficar você tenha certeza disso aqui eu reuni as práticas de uma forma diferente aqui é importante que você perceba que a prática significativa associativa e a prática orientada por metas elas são aprendidas quando você estuda as estratégias de estudo aqui a espaçada intercalada alternada concentrada você aprende quando você aprende e as tem como resultado depois que você aplica as táticas de estudo então aqui em cima as estratégias de estudo então aqui em cima você vai aprender a prática significativa a prática associativa e a prática orientada por metas quando você conseguir aplicar as estratégias de estudo aqui embaixo a prática espaçada intercalada alternada e concentrada isso aqui você vai ter como resultado como característica do seu processo de aprendizagem depois que você aplicar as táticas de estudo e aqui embaixo isso aqui vai ser o resultado da aplicação das suas técnicas de estudo a prática informada corretiva esforçada solitária e acumulada é o resultado das suas técnicas de estudo então aqui você tem as práticas estratégicas aqui você tem as práticas estratégicas a prática associativa a significativa e a prática orientada por metas depois você tem as práticas táticas que são as espaçadas a prática espaçada a prática intercalada a prática alternada e a prática concentrada depois você tem as práticas técnicas que são aquelas que são a prática informada a prática corretiva a prática esforçada a prática solitária e a prática acumulada tudo isso você vai aprender no método como estudar professor Rubens Godoy Sampaio seja muito bem-vindo e eu espero que você seja um aluno com muito sucesso e com muito aproveitamento do nosso curso aqui você tem uma outra simplificação que é simplesmente essa aqui você tem estratégias táticas técnicas de estudo que vão culminar nesse estudo que tem essas 12 características você vai começar a estudar de um jeito que respeita essas características se você quer ser muito bom em alguma coisa dedicando-se mais ou menos por 10 anos a uma determinada atividade a uma determinada profissão você se tornará um expert de nível superior e aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para passar no vestibular no seu Enem no seu concurso público e muito mais do que isso imagina que você consiga ultrapassar essa sua etapa de aprovação numa prova qualquer num exame de seleção qualquer depois em posse de todo esse conhecimento você vai se tornar um expert de nível superior um médico de nível superior um engenheiro de nível superior um professor de nível superior enfim o que for um advogado de nível superior um veterinário um historiador um filósofo de nível superior caso você consiga aplicar isso aqui caso você consiga construir o seu ecossistema de aprendizagem caso você consiga elaborar o seu ecossistema sua plataforma de life long learning ok? muito bem a gente se vê dentro do curso dentro do método como estudar porque você vai ter muita coisa para aprender aqui tá bom? grande abraço até mais tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto